Fala pessoal! Então, hoje eu vou mostrar aqui o i12, que é uma proposta aí de um fone de ouvido baratinho, que é uma cópia do AirPods da Apple, né? Então aqui nós temos dois, esse aqui é o original, esse aqui é o i12, eles são similares, né? O i12 tem uma inscriçãozinha aqui, ó, quando você abre, você vê que tem uma... o original tem uma certa, né? Aqui já começa, ó, não tem uma pressão, uma bolinha de entrada. O peso, esse aqui é 46 gramas, esse é 35. Quais são os problemas? O AirPods, normalmente, eu não tenho problema para parear. Eu tiro os dois, ele já reconhece. Esse aqui, ó, você tem que estar sempre olhando aqui. Você clica duas vezes aqui e vê se os dois estão acesos, tá vendo? Quando você tirar um, ele vai estar piscando, ó, azul e vermelho, azul e vermelho. Então, o que acontece? Esse aqui para de piscar. Ele só vai parear os dois na hora que esse aqui também parar de piscar. Ele parou e detectou. Você viu que não é simultâneo. Então, o que é maior no índice de reclamação é essa. Você coloca só um e tá funcionando. Mas porque ele não pareou. Então, você tá sempre tendo que fazer isso. Parear um e depois parear o outro, entendeu? Um outro problema também. Esse aqui é um cabo original da Apple, ó. Pelo menos esse modelo meu lá, tá carregando, ó, tá piscando. Só que ele não entra todo. Outro probleminha que você tem que ver é sempre checar se entrou em contato os dois, ó. Tá carregando os dois, ó. Mas é comum você não exercer uma pressãozinha e só um começar a carregar. Aí também vai carregar só um. Então, você tem que estar sempre atento. Só para mostrar aqui, ó, no original, o cabo light, né, tá perfeito, ó, sem folga. Fora isso, é o seguinte. Pelo preço, que você acha aí dropship ou até para o 33, entre 60 e 150 reais, você pode até ter ele. Agora, você vai, às vezes, vai ter uma dorzinha de cabeça para parear ele. Tem outros modelos aí, o Xiaomi, né, parece que o AirDots, parece que é um preço um pouquinho, ou até similar, 100, 150 reais. Você vai ter um fone melhor. Eu não compraria mais. Eu comprei, mas eu tinha um pouquinho de dor de cabeça para aprender a parear. Eu não compraria mais esse modelo, não, ok? Beleza, pessoal. Até mais!